E o trem vem! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal no YouTube! Estamos em junho de 2024 Aguardando um trenzão aqui, entre Formiga e Arcos, próximo ao Porto Mineiro de Grãos, no 553 O trem está vindo de lá, com MX-620 no comando, de capotão, um trem de VP Está indo para cá, no sentido Arcos Aí nós estamos aguardando ele aqui Opa! Bom, aí eu peço a você, enquanto aguarda, que se inscreva aqui no meu canal Compartilhe meus vídeos, dê like, joinha, comente E o trem vem! Vamos aguardar ele aqui Daqui a pouco está chegando o trenzão aqui É um trem de VP com MX e alguns vagões prancha com durmente para serem trocados aqui Está indo em sentido Arcos E o trem está chegando MX do comando Ó, e vem que vem buzinando, piscando farol E cumprimentando aqui Ó, e vem chutado, hein? E foi embora o trenzão Sentindo Arcos Foi embora o trenzão Sentindo Arcos Passou que passou, ponto 8 Buzinando, piscando farol aqui pra mim Foi embora o trenzão Música Tchau.